Por gentileza, meus queridos, só vocês, eu prefiro vocês Salvador, teu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Eu canto o candomblé Salvador, teu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Muito obrigado A última África, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto o candomblé